Nós estamos ao lado do Alcir Rodrigues da Silva, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Morão. O final do ano chegou e ano que vem, 2020, em abril, tem eleição da CICAM. Nós vamos conversar com ele sobre esse assunto e fazer um balanço de como que foi o ano de 2019 em relação à CICAM. Nós tivemos aí vários resultados positivos em relação à CICAM, o comércio ajudando, uma parceria forte, né Alcir? Exatamente, foi um ano de bastante conquista, tivemos aí a campanha do Dia das Mães e Dia dos Pais, onde tivemos bons resultados para a CICAM, várias empresas participando, vários prêmios inclusive para os empresários. Fizemos campanha institucional para o Dia das Crianças também, Dia dos Namorados e agora a campanha do Dia de Natal, né? A campanha do Natal, que é a colheita de todos os empresários, onde todos os empresários se preparam para esse mês. É um mês que nós temos aí vários prêmios pela CICAM, mas é onde os empresários também participam, compram os pacotes, distribuem a raspinha, a cidade movimenta, isso fomenta o nosso comércio, traz consumidores de toda a região. E é importante também até destacar a parceria do município com a Associação Comercial, onde a gente consegue fazer todo esse trabalho de decoração e as lojas aí também fazendo o seu papel de cada empresário, decorando a sua loja, preparando produtos com preços atrativos, para que a gente possa fomentar o comércio de Campo Morão. A questão das eleições que vai ter ano que vem, já tem o nome aí escolhido, alguém que invista, como que está o ser? Não, a gente não conversa ainda sobre isso, isso é possivelmente que aconteça em abril, as eleições da CICAM, eu já termino aí meus dois anos, dois anos que eu quis contribuir, me convidaram para contribuir com a nossa classe, que é a classe dos empresários, então estou terminando a minha gestão de dois anos, com certeza vão surgir alguns nomes que possam aí estar dando continuidade a esse trabalho da Associação Comercial, que é sempre uma associação de presidentes, onde dá continuidade a um trabalho que há mais de 60 anos vem sendo feito e muito bem feito, por sinal, com toda a diretoria que trabalha, que está sempre apoiando a equipe de funcionários, que a gente está sempre também à disposição aí de quem queira tirar dúvida em relação aos nossos trabalhos, a forma com que a gente trabalha é sempre muito bem clara e objetivo para todos que tenham dúvida ou queiram também participar. Então, tem aí as pessoas que gostariam de participar, que queiram ser diretores, que gostariam de estar mais presente na associação, venha, participa das reuniões, acompanha todo o nosso trabalho e possa estar aí contribuindo também um pouco pela nossa classe empresarial de Campo Morão. Muitos estão falando sobre reeleição. E aí? Não, eu já contribuí meus dois anos. Eu acho que quando eu me dediquei a ser presidente da Associação Comercial, eu cumpri o meu papel, estou cumprindo o meu papel, me dedicando ao máximo, contribuindo ao máximo com essa classe empresarial. Eu acho que agora se rompe esse período de dois anos, entra um novo presidente, dá continuidade desse trabalho, faz um novo trabalho. Então, a Associação Comercial também sempre visa a troca de presidente, não a reeleição, para que a gente sempre tenha pessoas novas, com ideias novas, que possam contribuir cada vez mais com a sociedade. O principal objetivo da SICAM é? Representar o nosso associado, representar a classe empresarial e fomentar o comércio e o desenvolvimento local da nossa cidade.